A paróquia da Ribeira Seca, em Machico, é um lugar incontornável nos efeitos da Revolução de 25 de Abril na Madeira. Aqui, uma população pobre, sujeita a injustiças de séculos, luta à sua maneira por uma vida melhor. Impera o sistema de colonia que obriga os agricultores a dividirem a produção com os senhores das terras. Uma parte dos homens trabalha na construção civil, setor também afetado pela crise gerada pela incerteza em Portugal. A paróquia, desde 1969, liderada pelo carismático padre José Martins Júnior, um homem de esquerda. As nossas lutas são, precisamente, passos e lutas de Cristo. Aquilo que Cristo fez, somos nós hoje encarregados de realizar. E sem o nosso braço, sem a nossa força, sem a nossa luta, de modo nenhum chegará ao Reino de Deus. Nós temos que implantar o Reino da Verdade, da Justiça e do Direito, contra as investidas do mal, do erro e da mentira. O povo está ao lado do padre. A revolução inspira versos. Vou forçando, algo muito assim à noite que estou tenho, vou forçando, conforme o ambiente que a gente vai se crescer, dentro do ambiente que vamos indo, continuo a escrever e a pressão. Bem, temos aqui hoje, na vida de cada dia, nosso solo que dá beleza. Todo o trabalho do homem, aqui é a fonte da riqueza. Muitos não querem crer que o trabalho do homem, julga-se que estão de gabinete, que as coisas ficam lá dentro do gabinete, sem a produção do trabalho. A 8 de abril de 1975, Martim Júnior é nomeado presidente da Comissão Administrativa da Câmara de Machico, após uma auscultação à população e na sequência de confrontos que levaram à saída do anterior autarca. No verão, a popularidade do padre é grande, concilia a ação pastoral com o trabalho político. É uma personalidade controversa, criticado por uns e apoiado por outros, em todo o concelho. Apoio das Estreitas é favor, não se chama de arbre-seca, a favor do seu padre Martínez, porque o homem pobre seja o homem que tira para a classe pobre. Como trabalhador, eu acho que a minha pressão é lutar pelos trabalhadores. Não posso lutar por outra classe burguesa ou por outra classe regga, porque eu também sou pobre e trabalho. Abriu aí uma estrada, é verdade, com o presidente aí da Câmara, e o único trabalho que eu vejo que ele fez, e abriu essa estrada. Nem contra, nem contra, nunca me fez mal, não é? Absolutamente nada. Há de haver muitos contra ele, mas tem muitos a favor dele. É assim. Na noite de 28 de agosto, seis jovens com idades entre os 15 e os 17 anos pintam inscrições de apoio à independência da Madeira nas paredes do complexo turístico da Matur. Detetados pelo vigilante noturno, são levados às autoridades policiais de Machico, na manhã seguinte, 29 de agosto. Na verdade, os seis menores, três de 15 anos, um de 16 anos e dois de 17 anos de idade, dos quais um era serranheiro profissão, dois filho de uma professora primária e dois filho do dono do mercado da Matur, foram surpreendidos, repito, foram surpreendidos por um vigilante noturno que faz parte do pessoal da Matur e é pago nas suas funções de vigilante. Depois do almoço, os jovens regressam ao posto de polícia. O presidente da Câmara é, por inerência de funções, chefe de polícia do Conselho. Mandei prender os menores pela PSP do Machico, é verdade. E mandei-os meter na prisão até à sua vinda para o funcional. Até porque penso que estariam mais em segurança no interior do posto policial do que na liberdade proporcionada pelo Sr. Padre Martins. A notícia da presença dos jovens no posto de polícia espalha-se. Há um ajuntamento popular. O carro da polícia preparado para transportar os menores para o funcional avaria. A longa espera continua. O subchefe do Machico atuou com extremo senso e o que o levou até a uma certa altura a dizer ao Sr. Padre Martins que os menores metidos dentro do posto policial seriam defendidos e o posto policial seria defendido com quaisquer consequências à entrada da multidão dentro do posto. Portanto, isto dá-nos um pouco o clima que ali se jogou. Só lamento que os grupos que o Sr. Padre Martins lhe entrevista, os grupos iniciais, sobre a maneira, ou sobre o facto de eu mandar-me ter menores na prisão, não se tenham mantido até ao final e o que lhe permitiu montar e encenar todo um tribunal popular, entre aspas, a despeito dos repetidos avisos que lhe fez o subchefe da PSP presente. E já que o Sr. Padre Martins, pelas suas opiniões fáceis e pelas críticas seguras nesta matéria, se revelou um técnico de segurança, em assuntos de segurança tão completo, ele pretendia saber que ligações teria descoberto relativamente aos movimentos independentistas através do interrogatório feito sobre a coação aos menores do Machico. O interrogatório é feito diante de uma multidão enfurecida, que aumenta à medida que as horas passam. Há quem peça justiça popular e grite pela pena de morte. Os jovens estão em perigo. Salvos por uma coluna militar, já à madrugada vai longa, são levados para o Funchal. O acontecimento fica para a história como o julgamento popular de Machico. As versões sobre o papel do presidente da Comissão Administrativa da Câmara divergem. Há quem acuse Martins Júnior da iniciativa de expor os jovens à multidão. Há quem diga que a pressão veio da rua. O governador demite o padre. O afastamento do Sr. Padre Martins da função municipal que tinha exercente no Machico deve-se exclusivamente a um abuso de autoridade e ao respeito frontal por ordens que lhe foram expressas e precisamente dadas. Os apoiantes de Martins Júnior ocupam a Câmara e exigem que Carlos de Azeredo volte atrás com a decisão. As forças armadas são chamadas a desocupar o edifício. Registam-se feridos. Martins Júnior viaja para Lisboa. Pretende contar a Otelo Saraiva de Carvalho, o estratégia do 25 de Abril, o que se passa na Madeira. Em Lisboa, o autarca destituído dá uma entrevista. Acusa Carlos de Azeredo de ligações ao separatismo e de ter defendido a independência da Madeira em declarações a um jornal britânico. Ao longo da sua intervenção, na TV, o Sr. Padre Martins faz insinuações em que pretende envolver a minha pessoa com movimentos independentistas da Madeira. Começando por se referir a vários atentados bombistas no Funchal e entre os quais um ocorrido ultimamente no Palácio São Lourenço. Acrescenta mesmo o Sr. Padre Martins de que esse atentado, quando se deu no Palácio, eu não estava lá. O que o Sr. Padre Martins não esqueceu totalmente é que, nessa altura, e no Palácio, estava a minha família, a minha mulher e quatro filhos. Eu, de facto, não estava presente, por ordem chegada nesse dia de manhã, de que devia deslocar-me a Lisboa a uma assembleia do exército que ocorreu em Tancos. Na verdade, o que afirmei ao Daily Telegraph é que os maderenses, dadas as condições geográficas e socioeconómicas, tinham necessidade e direito a uma maior descentralização ou autonomia administrativa. E que o atual surto de ideias separatistas se devia, sobretudo, a um governo minoritário que, na altura, estava no poder. O governador mostra preocupação pelo efeito dos ataques bombistas que a flama tornou frequentes. Defende a autonomia para evitar o crescimento do sentimento de independência na Madeira. Penso, e tenho dito superiormente, portanto, aos dois superiores, que a Madeira tem o direito de uma auto-administração. Isto é, ela tem o direito, conforme a vontade do seu povo, de ter, por exemplo, um porto franco, de possuir ou não possuir uma banca regional, de poder determinar o regime próprio da sua vida económica. Lembro que isto de autonomia administrativa não tem nada com a independência. Por exemplo, eu cito casos dos Estados Unidos da América do Norte, que são uma nação, com um hino, com uma cultura, com uma língua, com uma bandeira, mas onde há Estados, onde há pena de morte, outros que não têm pena de morte, nos a pena de morte é por cadeira elétrica, nos outros a pena de morte é por cadeiras de gás, há Estados que têm divórcio, há Estados que não têm o divórcio. Portanto, há administrações que tocam problemas fundamentais do dia a dia, absolutamente dísparos, de Estado para Estado. Contudo, a unidade nacional é salvaguardada. Na Madeira, a atividade da Flama deixa a esquerda em alerta. Sindicatos e forças políticas decidem agir. Convocam uma manifestação para 18 de setembro. Protestam contra a independência, sem símbolos partidários ou sindicais. Na madrugada anterior, rebentam três petardos no Funchal. O primeiro destrói um carro e danifica outros dois. A segunda bomba atinge a casa de um sindicalista de esquerda. O terceiro engenho tem como alvo o passo episcopal, um aparente engano, cuja responsabilidade a Flama não assume. Na tarde do dia 18, há nova explosão. Desta vez em Machico, junto ao Centro da Informação Popular, um organismo ligado à União do Povo da Madeira. Três dias depois, um rebentamento abala à noite e causa danos numa cooperativa na Ponta do Sol. A luta contra a independência da Madeira atinge Diamantino alturas. É o resultado de um confronto com um grupo liderado por um empreiteiro pró-independência. O ponto de partida, a denúncia feita pelo sindicalista da Construção Civil de que há atividade da Flama no Hotel Duas Torres. O sindicalista fica hospitalizado. Centenas de trabalhadores das obras manifestam-se em frente ao Palácio de São Lourenço. Exigem vigilância policial para garantir a segurança de Diamantino alturas. Na madrugada de 26 de setembro, o alvo das bombas é o carro do dirigente da UPM, Milton Moraes Sarmento. Os militantes de esquerda são os principais visados pela Flama, mas nem todos são vítimas de bombas. Há outras formas de intimidação. As ameaças ao telefone ajudam a espalhar o medo. No Funchal circula uma lista de pessoas a expulsar da Madeira, continentais incluindo oficiais das Forças Armadas ou madeirenses de esquerda, incluindo vogais da Demissionária Junta de Planeamento. A pressão psicológica acabará por levar Paquete de Oliveira a deixar a Madeira em janeiro de 1976. 29 de setembro. Uma comissão enviada de Lisboa prepara-se para alegadamente fazer saneamentos no Banco da Madeira, incorporado no Banco Tota. Os bancários estão contra. A Flama também não aceita esta ingerência portuguesa. É obra dos comunistas, dizem. A mobilização avança. Na residencial onde estão hospedados, os quatro elementos da Comissão de Saneamento recebem uma esterlícia com um cartão e votos de boa viagem. É sinal de expulsão. A multidão junta-se na rua. Corre boato de que as poupanças estão em perigo, de que a Comissão veio para levar dinheiro da Madeira. Os elementos da Comissão de Saneamento são levados ao aeroporto. A população retira letras da fachada do edifício, deixando apenas as referências ao Banco da Madeira. É a primeira expulsão levada a cabo pela Flama. A organização cria uma cédula de residência que autoriza continentais a residir e a trabalhar na Madeira. Quem não tem o documento, é aconselhado a fazê-lo. No início de outubro de 1975, o país tem dificuldade em encontrar resposta para os problemas de meio milhão de portugueses regressados das ex-colónias. Os retornados. A vaga de regressos acentua-se desde o verão. É uma operação humanitária a uma escala nunca antes vista na história do país. Na Madeira e nos Açores, representam um acréscimo de 5% na população. Faltam casas e soluções. Há descontentamento. Os programas da emissora nacional não agradam a quem teve de deixar vidas inteiras em algum recanto de África. João Machado, capitão miliciano em Angola, é um dos indignados. 7 de outubro. Faltam 5 minutos para a 1 da tarde. O grupo liderado por João Machado bate à porta do emissor regional da Madeira. O bailinho é uma espécie de hino não oficial da independência da Madeira. O que estava previsto para ser uma intervenção transforma-se em ocupação. A leitura de um comunicado dá a voz à posição dos ocupantes. Reestruturação para a imediata regionalização dos programas informativos, culturais e políticos. A linha D. Expulsão imediata do arquipélago dos indivíduos abaixo indicados, fomentadoras ou patrocinadoras das desuniões já verificadas no seio da comunidade madeirense. O bailinho da Madeira e música de artistas madeirenses fazem o som da emissão, por entre palavras de ordem, críticas à esquerda e apelos. Mais uma vez fazemos um apelo aos senhores comerciantes. Pedimos a esses comerciantes que fechem o seu comércio da parte da tarde para que os trabalhadores, os vossos trabalhadores venham apoiar esta luta que é de todos nós madeirenses. Mas esta luta por nós desenvolvida obriga-nos a um constante trabalho e esforço. Por isso aqui estamos desde a uma hora da tarde. Muitos de nós estamos sem comer e sem beberem. Bancos e alguns espaços comerciais encerram as portas. O número de pessoas vai aumentando na Rua dos Netos. Muitos apoiam as razões dos retornados. João Machado, líder da ocupação, é entrevistado em direto. Eu penso que isto é uma luta inteiramente justa porque nós, apesar de retornados, nunca estivemos ausentes na nossa terra e somos sobretudo madeirenses. Por isso mesmo lutamos por uma informação válida ao serviço do povo madeirense. Pela cidade circula a notícia de que a flama está por detrás da ocupação e se prepara para declarar a independência da Madeira. Mas esse não é o objetivo do movimento independentista. O tempo passa. O problema cresce. A tensão é grande dentro e fora das instalações. Às duas e meia da tarde, a emissão para fora do Funchal é cortada. As autoridades enviam um primeiro contingente militar que entra na rádio, mas não acaba com a ocupação. Pelo contrário, confraterniza com os ocupantes. A emissão é silenciada algum tempo depois, mas os apelos dos ocupantes continuam a ser escutados através do posto emissor do Funchal, que permanece ligado em cadeia com a emissora nacional. João Machado lidera uma delegação chamada ao Palácio de São Lourenço. As reivindicações dos retornados são aceitos e os ocupantes preparam-se para entregar a rádio às Forças Armadas. Diamantino Alturas recebe um telefonema do chefe de Estado-Maior do Comando Territorial da Madeira, Faria Leal. Na contabilidade daquele dia, avultados danos materiais e 70 feridos. A ocupação lança também um alerta sobre o papel das Forças Armadas que nem sempre cumprem as ordens e atuam muitas vezes em função da posição ideológica dos responsáveis pelas forças que intervêm em cada incidente. O caso da emissora nacional abre caminho a várias decisões que têm como objetivo impor a disciplina nos quartéis. Em Machico, à medida que o tempo passa, os apoiantes do Padre Martins não desistem. fazem várias tentativas para recuperar o controlo da Câmara Municipal. São sucessivamente repelidos pelos militares. O caso mais grave tem lugar a 16 de outubro. Cerca de 400 pessoas arrombam a porta e ocupam o edifício. São 8 da noite. Uma hora mais tarde, as Forças Armadas intervêm causando três feridos. Uns iam apanhando o cunha de arma, outros de pontapé, outros de chapada, outros eram os petados que aponta da arma, outros que eu saiba o que eles traziam na cintura, de qualquer maneira, com a tal vingança que eu já tenho acompanhado muitas vezes a televisão e nunca vi uma salvajaria igual. Nestas declarações feitas no Ador da Igreja da Ribeira Seca, Martins Júnior fala em matança e denuncia prisões ilegais, entre as quais a do irmão. Fui preso lá ontem à noite porque, como lutador ao lado não se via companhia do Tabaneira, lutador ao lado do povo, disse que achava que não devia abandonar a Câmara. Se fui tomada à conta de abuso da autoridade, levaram-me para o Funchal, de prisão em prisão, primeiro no Bom Jesus, depois na rua de São Francisco, Seria de lugares, depois no comando. Tudo isso durou até esta noite? Esta noite. E torcendo para Santa Cruz, está lá em Santa Cruz. Queriam julgá-la às 4 horas da tarde, vejam lá isto bem. Não sei se já conta isto. Às 4 horas, 2. 2. Hoje, 17 de fevereiro. Mas sem nenhum processo formado. 21 de outubro, 4 e 6 da madrugada, uma explosão ecoa pela cidade do Funchal, o ponto de origem, a Rua do Castanheiro, a sede da União do Povo da Madeira. O rebentamento acorda a grande parte da cidade. Atordidas pela explosão, várias pessoas concentram-se junto à sede da UPM. Há um sentimento de repúdio por mais uma bomba atribuída à organização independentista flama. O espaço na Rua do Castanheiro não é apenas um centro político. Por haver receio de ataques, os militantes da UPM vinham fazendo turnos para guardar a sede. Amanhã revela que a destruição podia ter sido maior. Além dos estragos, a bomba causa agitação social. Há críticas à flama, mas o caráter clandestino da organização dificulta o trabalho das autoridades para encontrar os responsáveis. Já antes, a sede da UPM tinha estado na lista de alvos da flama, mas o uso de cargas explosivas foi sempre impedido pelo Diretório Político. O Diretório Político defende que as bombas podem prejudicar a independência. Apesar de atribuída à flama, a responsabilidade pelos atentados bombistas nunca foi reivindicada ou negada. No outono de 1975, a flama, frente de libertação do arquipélago da Madeira e a flama, frente de libertação dos Açores, atuam de forma independente, apesar de os dois movimentos defenderem a independência. A situação não tarda a mudar. A flama procura também apoios internacionais. A 4 de novembro, José Carvalho inicia uma viagem acompanhado pelo visconde português que ajudou a fazer a ponte com a flama. De Lisboa, seguem para Barcelona, onde o aristocrata mantém reuniões com elementos do Movimento Democrático de Libertação de Portugal, o MDLP, grupo contra-revolucionário com ligações ao general António de Spínola. Mas a flama não se compromete com o MDLP. A rota prossegue por Nice, Paris e Bruxelas até 11 de novembro. Os contactos internacionais não são suficientes para a flama pensar na declaração unilateral da independência da Madeira. Os países de imigração são o principal ponto de contacto nas relações internacionais entre a flama e a FLA, especialmente a América do Norte, onde apesar do predomínio de açorianos, há também uma forte comunidade madeirense. Desde muito cedo, a flama mantém presença regular na Venezuela e na África do Sul, de onde chega grande parte do apoio financeiro ao movimento. Vários independentistas multiplicam-se em viagens de angariação de fundos. Enquanto a ala política se desdobrem contactos, as autoridades tentam equilibrar o jogo do gato e do rato com os operacionais. No final de outubro, militares atuam na lombada Ponta do Sol, apreendem armas e panfletos independentistas e fazem três detenções, mas os detidos são libertados por falta de provas. A segunda parte desta luta acontece a 5 de novembro, na casa da família do locutor Ramos Teixeira da RTP. Uma explosão destrói o espaço onde funciona uma escola. A 31 de outubro, uma explosão causa danos numa casa no Santo da Serra. A 2 de novembro, um petardo atinge dois camiões da empresa de cervejas da Madeira. Estas explosões coincidem com a visita à Madeira do secretário-geral do PS. Mário Soares não relaciona as bombas com a sua passagem pela ilha e desvaloriza o independentismo. O comício de 1 de novembro enche a praça do município no Funchal. Soares toma posição contra qualquer tipo de ditadura e reafirma que a Madeira é Portugal. A ousadia da flama aumenta. No Palácio de São Lourenço, no Mastro onde flutua a bandeira portuguesa, os operacionais e são a bandeira independentista. O ato viria a ser repetido duas vezes, passados mais de 30 anos. A 11 de novembro, uma bomba rebenta às 8 da manhã. O alvo é a casa dos padres do Pombal, um grupo de 4 sacerdotes progressistas. A empregada doméstica deteta um engenho no quintal, 7 minutos antes da deflagração. Há estragos na casa e nos edifícios à volta, mas não há feridos. É a estreia da bomba relógio, um ensaio para uma operação ainda mais arrojada. 13 de novembro, de novo à madrugada. Reina a tranquilidade na pista do aeroporto de Santa Catarina, na madeira. Há três aviões estacionados na placa, prontos a seguir viagem de manhã. Um deles é militar, o Nord Atlas da Força Aérea Portuguesa, um avião de transporte. As outras duas aeronaves são comerciais. Correm rumores de que o avião militar serve para transportar dinheiro para fora da madeira. O Nord Atlas é o alvo de uma das mais meticulosas operações da flama. Foram dois operacionais. O aeroporto, agora, a pista, tem um gradeamento. Mas nessa altura não tinha. De maneira, chegaram àquela estrada que vai para o Santa Serra, vieram por ali abaixo, desceram um barranco, foram lá, posaram a cuia, foram embora, bomba relógio. O rebentamento ocorre entre as 4h10 e as 4h15 da madrugada. A explosão lança o perigo. O incêndio é controlado pelos bombeiros e não atinge os depósitos de combustível do aeroporto. A operação do Nord Atlas lança uma onda de críticas. A flama é ainda responsável por mais uma bomba a 18 de novembro junto à porta da empresa de eletricidade da madeira. Mas a partir daqui, os operacionais entram num período de acalmia. O independentismo ou o separatismo é notícia a nível nacional e atravessa os trabalhos da Assembleia Constituinte, da qual fazem parte 12 deputados eleitos pelos dois arquipélagos. Reunida desde 2 de junho de 1975, a Constituinte reflete a luta política no país, entre radicais e moderados, entre esquerda e direita, entre o domínio dos civis ou dos militares. Os primeiros debates em torno da autonomia para os Açores e para a Madeira começam em setembro. A defesa de mais poder para as ilhas é feita pelos deputados insulares, com apoio de alguns outros parlamentares. O primeiro esboço de autonomia na Constituição fica concluído no final de outubro, mas as propostas não agradam aos deputados das ilhas. A 14 de dezembro, o PPD faz nova demonstração de força na Madeira. Sá Carneiro, líder nacional, tem casa cheia no comício. Há discursos debaixo de chuva, o povo não arrede a pé. Após o comício, a multidão segue para o Palácio de São Lourenço para agradecer o trabalho do governador civil e militar da Madeira. Nesta altura, Carlos de Azeredo está já confirmado pelo Conselho de Ministros no cargo de presidente da Junta Regional da Madeira. É uma estrutura a ser criada para o governo do arquipélago. Em fevereiro, termina o longo processo negocial para a formação da Junta Regional da Madeira. As negociações duram desde outubro, apenas com o PPD e o PS, por recusa das outras forças políticas em participar no processo. Muitos nomes são discutidos, quase nenhum gera consenso. E eu pretendo uma junta que me vá dando respostas aos problemas da Madeira, fundamentada em opções mais técnicas que políticas. E quando digo mais técnicas por políticas, não quer dizer que sejam únicas que sejam técnicas porque todos nós sabemos que qualquer solução técnica no fundo também acarreta uma solução política. Mas no que se refere a ir a Lisboa junto do governo central e delimitar o contorno do espaço de autonomia, do espaço de partida para uma autonomia administrativa da Madeira, isso é muito importante o que a junta pode fazer. E aí ela não tem neste momento limites senão as próprias possibilidades, as estruturas humanas e orgânicas da Madeira em receber por parte do continente serviços, competências, sferas de ação, possibilidades de decisão que são absolutamente necessárias para a administração da Madeira. Estamos plenamente conscientes que o papel dessa junta será a transferência de poderes do terreiro do passo para a Madeira. Portanto, muitos aspectos de decisão serão tomados no Fonchal e não em Lisboa, até porque a realidade madeirense é totalmente diferente do continente. Se os elementos da junta na verdade quiserem trabalhar e se propuserem a ficarem identificados com os anseios da população, penso que mesmo sem esperarmos pela definição final que a Constituição nos dará, já poderemos avançar qualquer coisa em matéria de autonomia. Aliás, digo-lhe que com a intensidade que os movimentos separatistas estão a ganhar na Madeira, penso que se o Governo der uma autonomia inteligente à Madeira, nós conseguiremos consolidar a posição da Madeira integrada na República Portuguesa. 19 de Fevereiro de 1976, Pinheiro de Azevedo chega à Madeira. Concretiza a primeira visita de um chefe de governo português em funções após o 25 de Abril. O objetivo principal da visita é dar posse à Junta Administrativa e de Desenvolvimento Regional designada por Junta Regional da Madeira. Vamos ter um governo local realmente autónomo na Madeira. É o caminho da descentralização administrativa. Mais do que a descentralização é o caminho da autonomia. Continuo a dizer que a autonomia tem que proporcionar aos madeirenses a sensação de que é vantajoso serem portugueses e tem de os libertar de vez da histórica desvantagem de estarem nojos. Mas a flama está à espera do Primeiro-Ministro. Encontramos-nos na estrada que liga o aeroporto de Santa Catarina ao Funchal numa localidade designada por Porto Novo sensivelmente a uns 5 km do aeroporto portanto numa distância de uns 18 km do Funchal. Nesta localidade da estrada podemos observar as nossas câmaras irão mostrar os estragos aqui provocados por um petardo colocado uns minutos antes de por aqui passar o cortejo automóvel do Primeiro-Ministro e das outras entidades que o acompanham. Nós poderemos adiantar que para além destas pedras e para além desta fissura na estrada facilmente perceptível e também ainda de alguns calhaus que foram jogados com uma certa violência até ao lado de lá o que nos permitirá imaginar que teria alguma potência o petardo aqui colocado não existiram outras consequências atendendo a que o trânsito não ficou sequer impedido. Eu penso que esse engenho que impuseram na estrada não digo que seja legítimo obviamente que não concordo com essa maneira de se expressar mas não estou assim tão preocupado em que ou as forças políticas pretendessem chamar a atenção ou para um facto ou outro e eu já tenho três ou quatro factos que resultaram dessa circunstância de ter explodido uma bomba e até tiveram cuidado a ser de uma altura onde não passava carro nenhum de não estar ninguém nas imediações. 20 de fevereiro de 1976 o Palácio de São Lourenço é finalmente palco da tomada de posse da Junta Regional da Madeira é um governo de transição até que a autonomia seja consagrada na Constituição o Brigadeiro Carlos de Azeredo preside é acompanhado por seis vogais com responsabilidades setoriais desde as primeiras experiências de autonomia no século XIX nunca tinha sido criado na Madeira um governo com tanto poder da decisão aqui serão tomadas as decisões governativas que interessam exclusivamente à Madeira estão só com salvaguarda da articulação dos atos do governo local com os atos do governo central ou seja da integração dos interesses regionais com os interesses nacionais sigo como espero o novo esquema contribuir para o desenvolvimento do enriquecimento do arquivo não só a Madeira mas Portugal ficarão mais ricos Lisboa 2 de Abril de 1976 Os seus deputados que votam contra fazem favor de se levantar Os seus secretários resistem Pede-se a atenção da Assembleia é um momento suficientemente emocionante para não justificar o seu intervento Muito obrigado Os seus deputados que desejam abster-se fazem favor de se levantar Os seus deputados que votam a favor fazem favor de se levantar A aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976 é um dos principais momentos da democracia portuguesa É resultado de 10 meses de debates que atravessaram um tempo de profundas mudanças no país A Constituição é aprovada apenas com os votos contra do CDS Fica consagrada a autonomia política e administrativa para os arquipélagos da Madeira e dos Açores São 10 artigos que pretendem mudar a vida dos povos insulares Para trás ficam os distritos e a designação de ilhas adjacentes o isolamento histórico e o estatuto quase colonial nascem as regiões autónomas A autonomia na Constituição é um processo difícil Os debates ocorrem quase no fim dos trabalhos da Assembleia Constituinte durante os meses de Fevereiro e Março No debate em plenário iniciado a 23 de Março a autonomia goza já de um largo consenso parlamentar mas nem todos estão a favor Eu tive que telefonar diversas vezes para ele para dizer opa aqui na Madeira não há perigo separatista há de facto estas arruadas mas nós temos uma autonomia que nada tem a ver com o separatismo O Presidente da República promulga a Constituição às 10 da noite do próprio dia 2 de Abril de 1976 Entra em vigor a 25 de Abril dois anos após a Revolução dos Cravos um dia para o qual estão também marcadas eleições legislativas nacionais O país entra em campanha eleitoral 14 forças políticas lutam pelos 263 lugares da Primeira Assembleia da República da Jovem Democracia Portuguesa Madeira e Açores têm direito a 6 lugares cada Há menos forças políticas concorrentes 9 na Madeira Na Madeira as propostas revelam surpresas O PPD inclui um independente na lista o único entre os candidatos do partido em todo o país Trata-se de António Loja personalidade ligada ao movimento democrático da Madeira logo após o 25 de Abril A dificuldade em encontrar candidatos leva o PS a apresentar Jorge Campinos um dirigente nacional sem ligações à ilha Na campanha o ambiente continua crispado As ilhas não são palcos fáceis para fazer passar a mensagem eleitoral Por vezes há incidentes como os protestos que aguardam Mário Soares no Funchal Difícil é a vida do CDS Muitos comícios são interrompidos mas o partido consegue fazer passar a mensagem A 5 de Abril está na Madeira o dirigente nacional Adelino Amaro da Costa Há comício em Câmara de Lobos O dia de eleições decorre com normalidade A afluência às urnas em todo o país baixa 9% Votam 83,5% dos eleitores As legislativas nacionais são apenas as primeiras do ano de todas as eleições Os resultados dão a vitória nacional ao Partido Socialista liderado por Mário Soares a quem compete formar um governo de maioria relativa Nas regiões autónomas o PPD mantém a posição de partido mais votado mas registam-se alterações no equilíbrio de forças Na Madeira o PPD também elege menos um deputado quatro ao todo O PS mantém um lugar e o CDS consegue eleger um deputado à Assembleia da República Após o ato eleitoral a UDP Partido Sucessor da União do Povo da Madeira perde um dos seus mais importantes ativistas e um dos principais alvos da organização independentista Flama Milton Moraes Sarmento segue processores em maio de 1976 para cumprir serviço militar na Força Aérea na Terceira No dia a dia em Insular conscientes de que são um poder de transição as juntas regionais permanecem em funções Na Madeira o trabalho começou mais tarde e o ritmo de desenvolvimento há muito que alento quase parado numa economia débil As produções agrícolas vindas de África também influenciam a economia da Madeira No início dos anos 70 a banana de Angola afeta a produção madeirense Após a descolonização escasseia o milho base importante da alimentação na ilha um desafio para a junta regional Na lista de atividades económicas da Madeira soma-se o turismo uma das principais fontes de receita da região O turismo é também uma das origens de moeda estrangeira de que Portugal precisa para sobreviver As restantes divisas são enviadas pelos imigrantes sobretudo da Venezuela e África do Sul No cenário de crise generalizada em Portugal a madeira tem liquidez que permite a importação direta de alguns produtos do estrangeiro A abertura do governo de Lisboa em relação às ilhas é maior A junta regional depende diretamente do primeiro-ministro e procura usar o poder que tem O uso que vai ser feito dessa autonomia é claro que dependerá muito da visão das pessoas que estiverem depois à frente dos destinos da Madeira mas parece-me que tem que-se conseguir primeiro uma certa capacidade de decisão a nível financeiro sem isso nada feito Tem que-se permitir que dentro da Madeira certas obras de fomento portos ampliação de portos ampliação de estradas novas ampliações de aeroportos etc possam aqui ser decididas rapidamente e sem por vezes peias burocráticas que demoram essas mesmas decisões a partir de Lisboa Em março os partidos políticos divulgam propostas para o estatuto da região autónoma da Madeira são contributos para uma das principais missões da junta regional a elaboração de um projeto de estatuto para a região autónoma A 29 de abril os estatutos provisórios para a autonomia dos Açores e da Madeira são aprovados em Conselho de Ministros Algumas das alterações abrangem também o estatuto da Madeira As versões finais são promulgadas pelo Presidente da República a 1 de junho de 1976 À escala regional os estatutos político-administrativos são equivalentes a uma Constituição São um instrumento legal para que a autonomia se cumpra Neles estão definidas as competências das Assembleias Regionais e dos Governos Regionais Também definem o papel dos Ministros da República figuras que a Constituição consagrou para representar o Estado junto das Regiões Autónomas Na região autónoma da Madeira são criados 11 círculos eleitorais com o nome de cada Conselho O número de deputados atribuídos varia com o número de eleitores Enquanto o caminho da autonomia dá os primeiros passos a luta política pela independência também procura adaptar-se ao recuo dos apoios internacionais José de Almeida passa grande parte do tempo na América do Norte onde os movimentos independentistas dos Açores e da Madeira engariam apoio junto dos imigrantes A atividade operacional da Flama acalma mas não para são já mais de duas dezenas de operações envolver bombas muitas delas em carros a que nem escapa Monteiro de Aguiar vogal na Junta Regional da Madeira Com apoio financeiro recebido o movimento independentista lança uma moda produzindo material promocional nos meses seguintes passaria a circular até o Zarco a moeda própria da Madeira A Flama A Flama decide criar um rosto político legal A 24 de março de 1976 é fundada a Associação Política do Arquipélago da Madeira O Zarco só será publicado a partir de outubro de 76 A participação política e as campanhas eleitorais dominam grande parte da atenção da opinião pública em 1976 Mas o drama de muitos portugueses regressados das ex-colónias continua A odisseia marítima de um grupo de pequenos barcos de pesca comove o país O caso fica conhecido pelo regresso das traineiras de Angola embora algumas delas tenham navegado desde Moçambique Num rebocador e nas 37 embarcações de pesca algumas delas propriedade de madeirenses viajam 200 refugiados incluindo duas crianças Para muitos a viagem começou há meses com esperas intermináveis Fogem da guerra civil nas ex-colónias portuguesas Pus uma panela de água ao fogo água salgada e a água começou a freber Bom, eu tirei a água fora Pus açúcar e foi na comida quatro dias portanto tirava a espuma e pus açúcar bastante e a água ficou boa Retido na África do Sul à espera de condições de segurança para navegar o comboio marítimo foi escoltado por dois navios da marinha portuguesa ao longo da costa africana durante um mês foi um espetáculo foi um espetáculo que na verdade eu tenho a impressão que até hoje nunca vivi como o vento e na verdade quer dizer na altura eu tinha a voz embarcada quando os homens falavam comigo eu não conseguia dizer nada a imagem das traineiras de Angola no porto de Funchal marca uma época e faz recordar o trauma da descolonização portuguesa de África em junho avança a segunda etapa do ciclo eleitoral de 1976 é a vez de escolher o presidente da república as caravanas presidenciais vão para a rua nem todos os candidatos passam pelas ilhas razões de agenda e de saúde mantêm Pinheiro de Azevedo no continente Otávio Pato inclui a Madeira na sua rota Ramalho Ianes faz um périplo pelas ilhas no Funchal Ianes é recebido por uma multidão uma democracia que contempo todos os filhos deste país todos é realmente necessário que ela olhe em primeiro lugar para aqueles que menos têm sido olhados de tal maneira que a miséria possa ser banida em definitivo deste país desta Madeira para que os filhos deste país sejam agora mais que nunca portugueses de parte inteira mais difícil é a campanha de Otelo Saraiva de Carvalho impedido de desembarcar na terceira a caravana do candidato passa também pela Madeira Otelo faz comício no Funchal e tem previsto outro em Machico a Flama planeia uma das suas mais arrojadas operações envolve 25 pessoas leva semanas a preparar foi a mais trabalhosa que nós tivemos a bomba com 14 kg de gel amonite é posta debaixo de uma ponta em água de pena foi uma operação como eu quero dizer era uma operação quase de rali nós de 13 e 3 quilhonos tínhamos um posto porque sabíamos que ele ia fazer um comício no Almano de Reis e depois ia para Machico e então nós íamos seguir assim para o rastro e ali na praia do Seixo portanto mais um menos um dia era amaturo é que se tinha posto uma bomba quando ele passasse a certa altura o Flávio Martins um esperto encheu a caminhonete de crianças da aula política vieram connosco e disseram não isto tem que ser cancelado e havia quase um mês de trabalho de montar aqui tudo estava tudo e depois a última hora e o outro meio teve que ser cancelado porque era uma era uma coisa horrível não era ia ser uma carnicina terrível a campanha para as regionais é uma relativa novidade o PPD Madeira também parte em vantagem com vitórias nas eleições anteriores mas a vida não é o mar de rosas ali no caniço até teve que usar a pistola não nos diz falar que era um grupo que nessa altura era o João da Sorte que mais tarde até arrependeu-se disso o João da Sorte mas pronto e uma vez fui em São Vicente aí já mais complicado tinha ido com o dirigente do partido o Engenhar Blanco e Teixeira falar com o grupinho que lá tínhamos e os gajos organizaram uma só tivemos que fugir pelo mar tivemos que fugir senão dava um descabo quem eram eles? eram grupos separatistas claro as regionais de 27 de junho decorrem com normalidade nas duas regiões autónomas é já a terceira vez que os portugueses são chamados às urnas há já mais experiência mas também sobe a abstenção na região autónoma da Madeira atinge os 25,3% Ramalho e Anos vence destacado as presidenciais com 61,59% dos votos nas regionais o PPD ganha com maioria absoluta nas duas regiões cabe ao partido formar os primeiros governos regionais resultado dos votos dos eleitores o povo da Madeira será representado por 41 deputados na sua assembleia distribuídos da seguinte forma PPD 29 lugares PS 8 CDS 2 e UDP outros dois chega o tempo dos eleitos o país tem um presidente da república investido em funções a 14 de julho o primeiro governo constitucional liderado por Mário Soares toma posse no dia 23 alguns dias mais tarde na apresentação do programa o primeiro ministro promete bom relacionamento com as regiões autónomas apesar da diferença nas cores partidárias não se pode confundir autonomia com separatismo o governo não fará qualquer confusão deste tipo e considera e verá sempre os Açores e a Madeira territórios efetivamente autónomos mas territórios nacionais e portugueses uma comissão instaladora trabalha na preparação da entrada em funcionamento da Assembleia Regional da Madeira o espaço é improvisado é o salão nobre do edifício da Junta Geral do Funchal estamos a 19 de julho de 1976 diretamente do salão nobre da Junta Geral onde terá assento a Assembleia Regional da Madeira democraticamente eleita em 27 de junho de 1976 acabado de tomar posse o Presidente da República delega no Governador Carlos de Azaredo a missão de presidir ao ato solene de abertura da Assembleia Regional da Madeira à sala do plenário comparecem as mais altas individualidades da região e alguns convidados nacionais começa a história do parlamentarismo na autonomia regional está aberta a primeira sessão da primeira legislatura da Assembleia Regional para a região autónoma da Madeira a autonomia madeirenses nos quadros de unidade desta nação portuguesa que somos e queremos continuar a ser é uma longa caminhada uma antiga luta de vontade e determinação já mais de violência que só destrói orientadas para a consecução de objetivos que sirvam o bem-estar a prosperidade a justiça social dos povos desta região a abertura da Assembleia Regional representa por um lado um rude golpe no sistema de obscurantismo de semicolonialismo a que o nosso sacrificado povo tem sido sujeito ao longo de mais de 500 anos Funchal 1 de outubro de 1976 eu abaixo vacinada afirmo plenamente pela minha honra que cumprirei com a lealdade das funções que me são confiadas Marguerida Neves da Costa toma posse como secretária regional da educação no primeiro governo regional da Madeira é um sinal dos novos tempos é a primeira e também a única mulher a assumir funções nos governos regionais saídos da nova autonomia consagrada na Constituição ao contrário dos Açores a Madeira estabelece uma capital para a região autónoma na altura a única cidade do arquipélago o Funchal mas a história da formação do primeiro governo regional começa com a recusa de Alberto João Jardim cabeça de lista nas eleições em assumir a chefia do executivo a decisão causa surpresa Alberto João Jardim torna-se líder parlamentar na Assembleia Regional é um dos muitos convidados no Palácio de São Lourenço a 1 de Outubro de 1976 dia em que Jaime Ornelas Camacho se torna presidente do primeiro governo regional da Madeira eu abaixo assinado afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas a posse é conferida por Lino Dias Miguel coronel piloto aviador ministro da república esta cerimónia constitui um marco notável que ficará a assinalar a encrocelhada da história em que o povo da região da Madeira passa a ser governado por seus representantes escolhidos de acordo com a vontade do povo finalmente 550 anos após a descoberta a Madeira tem o seu primeiro governo e deito sabemos a grandeza do momento mas acima de tudo sentimos a sua responsabilidade e não a podemos atrair sobre respeitem os nossos direitos que não nos esqueceremos dos nossos deveres bastante aplaudido o chefe do executivo regional estabelece a paz social como prioridade será a altura dos sindicatos assumirem as suas autênticas responsabilidades dignificantes será a altura do patronato compreender que não toleraremos qualquer sabotagem no irreversível caminho para uma maior justiça social o governo integra ainda seis secretários regionais as principais estruturas da autonomia funcionam a menos de 200 metros de distância o gabinete do ministro da república ocupa o palácio de São Lourenço no antigo edifício da junta-geral do funchal funcionam a presidência do governo e a assembleia regional da Madeira a 23 de outubro de 1976 a Madeira recebe a visita do presidente da república o principal objetivo é fazer o reconhecimento político da assembleia regional é um acontecimento que desperta a atenção do povo e uma das várias visitas do presidente Ianes às regiões autónomas a hora é de desafio desafio historicamente repetido ao povo que fomos há gente que somos desafio que encaramos de frente convíquitos de que seremos capazes ainda de mãos dadas de abolir da história e a glosia da quase milionária as legendas trágicas da fome da ignorância do desespero da autocracia é tempo de fazermos e feremos de todos os portugueses homens de Portugal as instituições democráticas começam a consolidar-se começa a surgir o majestoso império da democracia a autonomia é a palavra mais usada no discurso político no outono de 76 mas é preciso passar aos atos começam os contactos dos governos regionais com o governo da república em causa a transferência de competências do estado para as regiões autónomas que por enquanto apenas têm funções herdadas das juntas gerais dos antigos distritos autónomos é num clima de país centralizado que se realizam as primeiras eleições autárquicas a 12 de dezembro de 76 o PPD consegue a maior parte das câmaras das duas regiões autónomas no Funchal o voto reconfirma Virgílio Pereira toma posse a 3 de janeiro de 77 governar nos primeiros tempos da autonomia é um desafio complexo os problemas sociais e económicos persistem acompanham a difícil situação do país os meses passam sem que haja avanços significativos na transferência de competências para as regiões autónomas em fevereiro de 77 há uma nova ronda de negociações de motameral nos gabinetes em Lisboa que chegam até ao presidente da república é necessário um esforço nacional para que os Açores e a Madeira também aliás o país todo vençam o impasse em que se encontram e possam realmente ser uma sociedade em progresso e com níveis de bem-estar correspondentes às aspirações da população na Madeira o governo regional não consegue impedir o clima de agitação social há dezenas de greves a construção civil é um dos setores em crise há obras em dificuldades no hotel Novo Mundo no Porto Santo os 300 trabalhadores não sabem quando recebem o salário o caso mais grave é o grupo Grão Parada empresário Fernanda Pires da Silva centenas de trabalhadores constroem um complexo turístico as obras param a 9 de março de 1977 há uma marcha no Funchal a manifestação reflete a organização sindical em curso é o embrião da União de Sindicatos da Madeira os bancários decidem em referendo não aderir à União de Sindicatos da Madeira a organização sindical é formalmente constituída em 1978 a hotelaria é outro setor dominado pela instabilidade laboral há excesso de mão de obra dificuldades das empresas em suportar o aumento dos salários há desemprego sexta-feira 15 de abril é dia de assembleia geral no sindicato os confrontos duram horas resultam dezenas de feridos os trabalhadores acabam por ser recebidos pelo governo regional é negociada uma solução a contratação coletiva para a hotelaria entra em vigor no ano seguinte mas o executivo não evita as críticas a oposição e os sindicatos falam em regresso do fascismo a carga policial é condenada na assembleia regional é uma das maiores crises que o primeiro governo tem de enfrentar a 28 de abril o teatro municipal Baltasar Dias recebe o congresso da APAM o rosto político legal da frente de libertação do arquipélago da Madeira são convidados independentistas açorianos mas a esquerda sai à rua disposta a impedir que o congresso se realize desde o nascimento da autonomia a ação da flama é discreta a forma de intervir não agrada a todos os simpatizantes da independência há sinais de divisão no diretório político a intervenção é feita umas vezes através da APAM outras diretamente pela flama desde a tomada de posse são estabelecidas relações entre os dois governos regionais a 31 de maio e 1 de junho de 77 a cidade de Ponta Delgada é palco da primeira cimeira atlântica por entre problemas sociais e luta pelo espaço político a vida continua maximiano de Sousa é referência na música um artista dos salões que se adapta a momentos mais populares um símbolo da madeira que ultrapassa fronteiras Max é um dos convidados de honra do Madeirem 77 um congresso de diáspora madeirense iniciaremos o congresso do imigrante precisamente o congresso onde iremos debater os problemas dos imigrantes e iremos contactar com as suas aspirações e iremos procurar integrar todos dentro de uma ótica de progresso da nossa terra o encerramento do congresso é apadrinhado pelo presidente da república mas a visita de ramalho e anos é acidentada praticamente desde a chegada a 30 de junho a independência da madeira tem apoio entre os imigrantes a oportunidade é usada pela flama os vivas e o bailinho da madeira aparentemente inocentes são símbolos de protesto e anos segue para o funchal na sessão de encerramento a referência aos portugueses no início do discurso faz apoiantes da flama saírem da sala há cadeiras vazias o presidente da república desloca-se ao palácio de São Lourenço e faz os últimos metros do percurso a pé por entre aplausos da multidão há novos protestos da flama são exibidas bandeiras e lançados panfletos são detidos durante algumas horas mais de uma dezena de membros da juventude flamista no dia seguinte Ianes segue viagem para o Porto Santo no aeroporto tem uma manifestação de apoio grita-se aqui é Portugal as manifestações no fundo não foram muito diferentes desde que haja o cuidado de dar àquela manifestação separatista ou presença ou separatista é devido a importância era um grupo de cataractos sem importância e tanto era assim que bastou que 12 fossem presos e que tivessem filmes soltos à meia-noite para que hoje não tivesse havido qualquer manifestação desse tipo mas que tivessem surgido manifestações que aliás tiverem a ocasião de assistir de apoio Presumo que o Sr. Presidente tenha conhecimento das conclusões do Congresso do Madeirame de 67 onde entre outras coisas se propõe a criação de moeda própria de um banco regional se apelida de colonialista ao Governo da República e outras coisas Em primeiro lugar o Governo Regional teve ocasião de muito claramente dizer aquilo que entendia por autonomia e aquilo que julga ser o separatismo e dizer que está nitidamente empenhado com a autonomia e aberta e frontalmente contra o separatismo O Madeirame de 77 é um sucesso junto dos imigrantes mas é um embaraço político para as autoridades regionais Alguns dias mais tarde a 9 e 10 de julho o primeiro Congresso do PSD Madeira confirma Alberto João Jardim como líder Há rumores de uma remodelação no Governo Regional É um problema que não está definido não está sequer equacionado dentro do partido parece-me que é um problema prematuro Por esta altura Alberto João Jardim é já um protagonista da vida política Mais do que pedir aos imigrantes que mandem dinheiro é mais importante parece-nos dizer aos imigrantes o que é que se passa Se o sector público emprestar o seu aval ou arranque de vários empreendimentos estamos convencidos que as pessoas que não querem arriscar sozinhas já quererão arriscar juntamente com o sector público A Assembleia Regional é palco de combates duros onde se afirmam lideranças O Parlamento Regional é o cenário onde convergem vontades para extinguir o regime de posse de terras que vem dos primórdios da presença humana na Madeira a colunia Neste sistema os senhorios arrendam a terra aos caseiros que são quem a trabalha Os caseiros têm direito a construir casa e a fazer melhoramentos as benfeitorias que podem passar para os filhos Eu, por exemplo fui com o senhor e disse-lhe assim Oh meu amigo daqui avante daqui em diante eu só parte só faço partilha só parte as coisas da fazenda se o senhor também partilha também pagar metade do trabalho A gente semeava levava metade a gente tinha vinhos eram pedados e eles vinha escorre a metade e a gente tem a nossa fruta levava metade e a gente pagava uma pequena renda que era da erva que dava em cima do terreno Os caseiros estão constituídos em união desde abril de 1976 antes do tema chegar à Assembleia Regional são feitas várias tentativas para acabar com o sistema uma delas é do PCP que não tem representação parlamentar na Madeira Criamos aqui um projeto de decreto-lei que levámos para Lisboa para extinguir a colunia Lisboa não aceitaram veio cá para o Parlamento Regional onde o doutor Alberto Jolão e o PSD enfim aproveitam quase integralmente já falei com eles sobre isso achava bem aquele projeto estava muito bem O debate parlamentar atravessa o mês de julho a extinção da lei da colunia proposta pelo PSD é aprovada no dia 27 a violência associada à flama regressa a montra do escritório da TAP no Funchal é destruída à bomba na madrugada de 6 de agosto dois dias depois o engenho atinge a sede da UDP há outros atentados ocasionais mas os incêndios em carros tornam-se a novidade de 77 atingem professores sindicalistas deputados jornalistas a onda de incêndios começa na primavera e prolonga-se pelo verão os incêndios a carros fogem ao padrão da flama há sobretudo um operacional fora do controlo da organização começa a haver atentados por encomenda a polícia judiciária também está na mira um carro e a casa onde chegou a viver um inspetor são destruídos no final de novembro a casa de um conservador e juiz é também atingida no ano de 77 a polícia judiciária contabiliza 21 bombas nos Açores e 14 na Madeira no plano político a união de esforços entre os governos insulares dá frutos a exceção é à saúde e segurança social na Madeira o primeiro setor a ser regionalizado o decreto-lei é promulgado a 28 de setembro seguem-se algumas competências no trabalho já em janeiro de 78 mas nem tudo são boas notícias 19 de novembro o mau tempo flagela a Madeira na expectativa de uma aberta um Boeing 727 de TAP faz-se à pista no aeroporto de Santa Catarina passa pouco das 21h30 a terra tarde demais despanha-se na praia em Santa Cruz morrem 131 pessoas tivemos a oportunidade também descer ao local onde estão os destroços deste avião dos transportes aéreos portugueses. Havia um cheiro horroroso já a cadáveres queimados, destroços por todo o lado. Ajudámos a trazer um cadáver também cá para cima para a estrada. As investigações determinarão que um erro humano está na origem do acidente. Mas naquela noite, a Madeira vive o caos. Todos os meios servem para transportar os 34 feridos para o hospital. O avião fica, digamos que, traçado a meio e, portanto, os sobreviventes que vieram, que chegaram aqui primeiro ao hospital, foram aqueles que estavam praticamente na cauda. Passados pouco tempo, já começa a verificar que há uma certa separação dos doentes, mais graves, menos graves, começam a seguir para as enfermerias, os médicos vão começar a atuar. E parece-me que, dentro desta desgraça que acaba de acontecer na nossa terra, enfim, está-se a dar a resposta o melhor que é possível. A Madeira está de luto. O desastre evidencia as fragilidades da ilha. Há falta de meios. A pista do aeroporto é curta. Até o número de caixões é insuficiente para fazer face à tragédia. A 18 de dezembro, um avião suíço despenha-se no mar ao largo da Madeira. Perdem-se outras 35 vidas. Há 21 sobreviventes. Os reflexos no turismo são enormes. Com a ameaça de mais uma greve na hotelaria, o ano termina em tons de negro para a Madeira. Para o governo regional, o desgasta é enorme. Difícil de recuperar. Palácio de São Lourenço, Funchal, 17 de março de 1978. Eu abaixo o assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A ideia de mudança no governo da Madeira ganha força nas primeiras semanas de 78. Não existe paz social. E há sinais de descontentamento da população em relação ao PSD, partido maioritário que suporta o governo. Os rumores de remodelação passam a factos. O caminho não foi fácil. Muitos foram os escolhos a vencer. Mas valiu a pena. A 17 de março, Alberto João Jardim assina a sua última tribuna livre, a crónica através da qual manifestou opinião ao longo de quase quatro anos, como diretor do Jornal da Madeira. Escreve que só se merece a vida quando esta é empenho permanente naquilo em que se acredita. No mesmo dia, em entrevista à Rádio Difusão Portuguesa, explica as razões para aceitar o cargo de presidente do governo regional. Eu venha resistindo aos esforços que eram desenvolvidos para que eu aceitasse o lugar. E apareceu então o engenheiro Ornelas Camacho, que me pôs a saco ao peito e disse que tinha que ser mesmo. Porque foi ele, aí foi, na verdade, um obstáculo que foi ultrapassado. O Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, por onde passaram reis e presidentes, prepara-se para mais uma cerimónia de posse. São quatro da tarde. O palco do Poder na Madeira é de Alberto João Jardim. Esta remodelação, num governo que é o mesmo, que não caiu nem corre o risco de cair, dado o bom senso de um eleitorado que optou por soluções maioritárias, esta remodelação implicará forçosamente revisão de alguns métodos, dinamização de vários processos. Não há, portanto, que perder tempo em grandes lucubrações ou reservar-se apenas aos projetos que só daqui a alguns anos as populações sintam dizer-lhes qualquer coisa. É preciso acorrer, e já, à satisfação de certas necessidades básicas em cada sítio ou freguesia, de forma a que as soluções concretizadas signifiquem, de imediato, para os cidadãos mais desfavorecidos, que algo se pretende modificar para melhor na respectiva qualidade de vida. A Madeira será o que os madeirenses fizerem. O futuro assentará na nossa capacidade para não cedermos aos disparates e às manobras sequiosas de poder ou de consideração social por parte daqueles que, sob capas de direita ou de esquerda, procuram hoje dividir o que até agora tem o Estado Unido. Não tardará até que Alberto João Jardim faça da inauguração de obras e investimentos públicos uma marca na atuação política. A entrada em funções do 2º Governo Regional da Madeira apanha os ecos da polémica gerada com as declarações de Muammar Gaddafi. O líder da Líbia defenderá, 20 de fevereiro, num discurso na Conferência da Organização de Unidade Africana, a independência de várias ilhas e arquipélagos de África. Nessa lista, a Madeira está incluída. As declarações são condenadas em Portugal por todos os quadrantes da política. Os Açores acabam por ser envolvidos na polémica, embora Gaddafi no discurso apenas se tenha referido à Madeira. No início de 1978, a Flama decide dar uma oportunidade à autonomia. Os operacionais são de opinião que a luta está fora da Madeira. Um dos nossos operacionais vai a Lisboa para estudar qual era a ideia. Era reventar com o aqueduto das águas livres. Só que o contacto no MDLP faz uma denúncia à polícia judiciária. O operacional madeirense é detido em Lisboa. Desde o surgimento da luta independentista, a freguesia do Santo da Serra é uma espécie de capital da Flama. É aqui que muitos dos apoiantes do movimento têm propriedades. Há muito que flutuam bandeiras da independência, sem que as autoridades as consigam remover, apesar das tentativas. No Santo da Serra reside também uma parte dos operacionais. Havia um moço, que era o Jorge Cabrita, que tinha vindo de Moçambique, de onde a mãe era do MPLA. E o pai foi para a Rodésia, porque era o homem da direita pura do antigo regime. Quando foi do antigo regime, caía em desgraça, e eu fui a devolar desse senhor. E essa família tinha-me em grande consideração. Quando ele chegou cá, andou-lá o curso com os filaministas, e soube que me queriam, enfim. E então, foi um escritório que pediu-me, apá, sai um mês ou dois para o continente e tal, e disse, apá, queres ajudar? Anda com eles, e depois diz onde é que eles têm as armas. Bom, mas, nunca mais venhas aqui ao escritório, porque, sabe-se, eu vou fazer aqui... E não sei se ele era como dizer, sei que era muito amigo do Rádio do Pomo Sendo. Entretanto, ele tem um problema, queres divorciar, tal, por fora, e andava desorientado, e foi para o meu escritório a pedir esse senhor. Claro, fui ameaçado, e um dia destes, era meia-noite, entrou-me cá em casa, aflito, que queria ser preso. Queria ser preso, porque eles andavam para lhe dar cá para o senhor. E o que é que nós queríamos? O que eu queria dele? Era onde estavam as bombas, um material de guerra. E eu levei-o para a polícia, e ele foi preso, dizendo que era bombista. Está a ver o pavor que ele estava. 15 de fevereiro. As autoridades avançam para o Santo da Serra. São feitas três detenções, entre as quais a de Jorge Cabrita, que, devido a problemas de alcoolismo, é internado numa casa de saúde mental. São apreendidas 219 velas de explosivos, detonadores, mecanismos de relógio, e diversos outros componentes usados para fazer bombas. Um arsenal difícil de recuperar. A versão oficial é de que a ação na Madeira está relacionada com as diligências iniciadas pela polícia judiciária, e que levaram à prisão de outro operacional da Flama, em Lisboa, dias antes. O envolvimento do denunciante é escondido da opinião pública. Ele foi preso, foi ao julgamento, foi ao julgamento complicado, porque teve sido testemunha de defesa dele, a extrema-esquerda, o padre Martins e etc. A me chamou a trai, a defesa de bombistas. O cerco aperta, a flama reage. No Palácio da Justiça são deixados dois petardos. Um rebenta junto à porta de acesso ao tribunal, o outro junto às instalações da polícia judiciária, que se torna o principal inimigo dos operacionais independentistas. Na madrugada de 5 de abril, dois agentes estacionam o carro junto a um bar no Funchal. Demoram pouco tempo. No regresso, há uma bomba à espera. Os dois agentes são feridos, assim como dois hóspedes de um hotel nas imediações, atingidos por estilhaços do reventamento. Entre bombas e incêndios de carros, cuja autoria a flama rejeita, estão contabilizados mais de 100 atentados na Madeira desde 1975. O plano para a concretização da autonomia é a razão da visita de Mário Soares à Madeira, a 19 de junho de 1978. O programa inclui uma reunião com o Governo Regional. Foi igualmente referido por ambos os governos que a necessária implementação da autonomia regional, que está em pleno desenvolvimento, só é possível no quadro institucional da democracia pluralista atualmente existente, e que só faz sentido num ambiente de tolerância política, de diálogo permanente e de paz civil, repudiadas todas as formas de violência, de intimidação ou de discriminação. Tanto que foi possível acordarmos que iríamos entrar numa concretização já de transferências de serviços, que essas possíveis interpretações diferentes não afetavam a continuidade da concretização do plano de autonomia, e que, portanto, até talvez venham a ser, muitas dessas dúvidas venham a ser esclarecidas até pela própria prática. O plano não avança. O segundo governo cai no final de julho. Mário Soares deixa de ser primeiro-ministro. Na Madeira, a Força Aérea Portuguesa está em manobras no verão de 78. A Flama envia um operacional ao Porto Santo, a base dos aviões. A 23 de Agosto, deflagra um engenho explosivo. São 23 horas. Mas em vez do objetivo militar que estava definido, a bomba destrói o carro do delegado de governo regional e mata o jovem operacional que a transporta. E o rapaz que fez isso, enganou-se no relógio e em vez de ir para a direita e ir para a esquerda e arrebentou-lhe nas mãos. Morreu. Pela primeira vez, os operacionais da Flama têm um rosto. O do Rui Alberto Figueira da Silva, estudante, líder da juventude centrista, 19 anos. É o perfil da maior parte dos operacionais. Jovens, idealistas, com sentimento anticomunista. Embora em alguns fossem muito jovens, podiam também não ver bem em que estavam metidos. A 4 de Outubro, uma alegada rixa entre soldados leva à detenção de Alírio Paulo Fernandes. É levado para a Fortaleza de São Tiago, quartel da Polícia Militar. Na manhã de 5 de Outubro, é encontrado morto, enforcamento com o próprio cinto. Sei que ele se suicidou. Tinha 22 anos. É a segunda morte ligada aos operacionais da Flama. A tese oficial de suicídio é amplamente contestada. Surgem notícias de agressão durante o cativeiro. O Comando Militar da Madeira desmente qualquer violência sobre o soldado morto. A tese de homicídio não é provada e torna-se fonte de especulação. O funeral de Alírio Paulo Fernandes é dramático. É um momento de afirmação independentista. A irmã tenta por mais do que uma vez substituir a bandeira nacional que cobre o caixão pelo azul e amarelo da Flama. Eu sou antisseparatista porque justamente sou contra a estratégia dos países que pretendem criar certo tipo de deterioração nas áreas vitais da Aliança Atlântica. E por isso que eu sou antisseparatista. Eu sei que uma madeira independente seria amanhã um ponto vulnerável na área da Aliança Atlântica, numa área de uma aliança que é nitidamente necessária para a sobrevivência das democracias tipo ocidentais. Por isso eu sou antisseparatista. A Flama até ao momento já emitiu 51 comunicados. Este último que se diz que é propaganda negra, efetivamente, que foi distribuído pelas mesmas pessoas, distribuiu uns antigos comunicados. Porque a Flama só romanticamente é que se poderá considerar na clandestinidade na madeira. As pessoas vêm para a rua calmamente distribuir os seus comunicados. Depois de eu tomar posse do governo em 16 de março, houve 12 atentados. As investigações aproximam cada vez mais a polícia judiciária do grupo de operacionais radicais da Flá. A 22 de maio de 79 é detido José Humberto Patrício. No dia 30 é preso o francês Paul Rengard de La Blétière, considerado um dos principais elementos do grupo. Seriam libertados no verão por falta de provas. São também emitidos mandatos de captura para o operacional madeirense. A foto de Eduardo Mendonça é publicada nos jornais. Há indícios de que a polícia terá conseguido deter Mendonça. Mas a informação não terá sido tornada pública. Foi por pouco tempo. Ele andou resguardado lá na casa do indivíduo dos Açores, de Vilhafranca. pois eu ainda fui aos Açores, mas o advogado aqui da nossa prósica e viemos para o colo. A operação clandestina envolve o cargueiro Pauline Marie do comandante Simplício Passos Gouveia, que é relutante em aceitar transportar o fugitivo. Chegou aqui e também fez as neiras. Tentou incidir a minha... O primeiro incidiu a casa do Correio da Silva. Eduardo Mendonça acabará por sair da Madeira para o estrangeiro com um passaporte falso preparado por elementos ligados à flama. As bombas na Madeira estão caladas. As autoridades estão atentas. A morte dos operacionais deixa marcas. Jorge Cabrita, o denunciante que levou a polícia a apreender explosivos no Santo da Serra, continua preso. Libertado algum tempo depois, regressa à casa no Santo da Serra. Estava a tentar arranjar um emprego em Lisboa para ele e tem piada que na altura que me telefone de Lisboa que já tinham arranjado um emprego para ele e depois abrimar tenho a notícia que ele morreu. Subo mais tarde as coisas que já era que constam que como é que o matam matam como também parece que me mataram o Zacacunha como também parece que mataram o Zacacunha. O médico foi babadeiras e pôs lá cumprimentos. É o fim do jogo para o grupo operacional da Flama as brigadas revolucionárias da Madeira. Alguns operacionais deles foram abandonados e vieram para o meu escritório. A vida é complicada. A ala política também decide que a luta chegou ao fim. Quem é que se aglomera na Flama? Toda uma camada de sectores que tinham medo do comunismo. E há alguns autonomistas é claro e separatistas muito poucos. A Flama deixa de ter atividade em 1979. A Madeira também conta com a solidariedade do sexto governo constitucional liderado por Francisco Sacarneiro. Um governo de coligação entre o PSD e o CDS. A 26 de julho de 1980 uma reunião entre governos no Funchal põe em andamento um conjunto de medidas para concretizar a autonomia. Não podemos encarar a autonomia com uma ótica paternalista. Uma concessão do Estado que o Estado desenvolve de harmonia com o seu querer, com a sua vontade, com os seus desejos. Não. O Estado português é hoje um Estado regional. E é não por concessão ou outorga de ninguém, mas porque corresponde à verdadeira fisionomia da nação portuguesa. A criação das bandeiras alimenta uma das maiores controvérsias dos primeiros anos do parlamentarismo regional. A razão? A semelhança com os estandartes independentistas. Na história da Madeira nunca tinha havido uma bandeira. Não há modelo ou inspiração a não ser a bandeira independentista criada pela Flama. A região autónoma da Madeira deu apenas consagração legal a um sentimento que é folclórico, que é verdade, mas que essas cores tenham hoje um sentimento de uma resposta. Você não pode criar uma bandeira, não pode fazer uma liturgia de autonomia sem encontrar certos aspectos que tenham resposta na própria população. A Flama vê a base da bandeira independentista tornar-se um símbolo da região autónoma da Madeira. As semelhanças são grandes. É esteada pela primeira vez na fachada do edifício do governo regional em 1 de novembro de 1978. independência, autonomia, sonho, realidade, utopia ou visão. Esta é a história da construção da democracia portuguesa no Atlântico. intelectual. Deixementos You A CIDADE NO BRASIL